Hoje eu tenho que ir em correntes com aquele pacote que eu recebi para mim semana passada e minha academia porque eu vou começar a treinar essa semana. Por que que tem tanto sapato na porta se eu moro sozinho? Vim aqui no correio pegar o meu pacote, olha quem está comigo. Obrigado eBay dos Correios da FedEx por ter tomado conta do meu pacote enquanto eu estava viajando. Isso é um estabilizador de servers para poder fazer vlogs melhores para vocês. Depois de uma hora tentando alinhar os pesos eu consegui finalmente terminar. É um pouco difícil alinhar os pesos mas agora está tudo balanceado. Olha isso cara, que legal levar a criança para andar de skate. Eu estou voltando para academia, essa é minha academia, 10 dólares por mês, eu vou assinar o contrato. eu não posso gerar muito porque amanhã eu tenho uma sessão com o personal trainer e eu não quero fazer feio. Existem três tipos de pessoas no mundo, aquelas que vêm para a academia no domingo de manhã, aquelas que vão para a igreja no domingo de manhã e aquelas que ficam na cama no domingo de manhã. Fiquei na academia nem uma hora e eu saio, olho temporal. o bombeiro vem vindo e quando o bombeiro vem eu tenho que sair do caminho. só vou falar uma coisa, eu acho que eu pago mais que necessário de imposto para ter passar em buraco na rua né.